Wagner Multimarcas, bons negócios pra você. Vamos lá, Branquinho. Isso mesmo, Julinho. Hoje estamos aqui com o seu Ivanildo, que adquiriu um Polo Sedan 2005. Lembrando, autônomo e sem comprovação de renda. Esse Ivanildo, tá feliz da vida, hein? Fez um bom negócio aqui na Wagner. Legal, o senhor é de onde? Já quero ir. Faz o que lá em Já quero ir? Tem um comércio. Tem um comércio lá em Já quero ir. Vem comprar o carro aqui na Wagner Multimarcas. Parabéns, parabéns pela aquisição. Agora, Branquinho, tem abraços lá, não tem? Tem sim, tem um abraço pro seu Joaquim Costa, também de areia. Que adquiriu um voo com a gente através do Vale Shop. Muito bom, anote aí o endereço do Wagner Multimarcas, qual é? Rua CC, número 86, Jardim Paulista. Telefone? Telefone 3933-09... O site, pra quem quiser acessar? Wagner Multimarcas.com.br É o que eu sempre digo, é a loja do Cruel.